Estamos aqui na comunidade de Forquilha para mostrar para vocês o descaso da administração municipal com relação às estradas que servem para o deslocamento dos nossos agricultores, dos nossos amigos e amigas aqui da comunidade. Eu estou aqui ao lado do vereador Rosnel do Lima e estamos acompanhando de perto esse descaso com a população. Olha, Kleber, esse é o trabalho do parlamentar que além de apresentar proposições na Câmara Municipal é também atender a demanda da comunidade. Haja vista que nós temos hoje uma disponibilidade no município, a patrulha mecânica do governo federal que compõe uma enxedeira, uma reta escavadeira um pipa, uma caçamba e uma patrou além de três tratores, Kleber, da prefeitura daria para que o prefeito tivesse a contempo resolvendo esse problema da comunidade mas se vê um desequilíbrio administrativo aonde as máquinas se encontram delas sucateadas e o que nos chama a atenção é que o prefeito está esperando uma licitação para iniciar esse trabalho portanto aqui da comunidade de Forquilha de Cima a gente quer chamar a atenção do seu prefeito municipal veja aí a situação como está aqui, esse edifício e aqui é onde tem todo um trânsito da população até o distrito de São José. Isso serve para o deslocamento dos alunos, dos estudantes enfim, da população em geral aqui da região que tem que trafegar em uma estrada de péssima qualidade como essa. E nós iremos dizer à comunidade que nós vamos fazer visita de mais localidades e levar o reclamo do nosso povo o vereador Rosneiro do Lima o ex-vice-prefeito e prefeito Carlos Kleber levando a mensagem levando a reivindicação do povo até o prefeito municipal.